Bom galera, nesse vídeo eu queria falar aqui com vocês um pouco sobre o estado do PVP do Destiny, o meta atual, o meta que eu espero da próxima season, o Solar 3.0, porque não tá tendo episódio do Competitivo, da série do Competitivo aqui no canal, e é um pouco isso, talvez adicione alguma coisa aí enquanto eu tava falando, mas é basicamente sobre esses 5 tópicos aí, 4 tópicos, sei lá. Bom, vou começar aqui pelo meta atual do Crizol, cara, bem mais balanceado de quando eu parei de jogar, pra quem não sabe eu parei de jogar no início de 2021, se não me engano em janeiro, porque o meta estava completamente horrível no PVP, era status pra um lado, status pro outro, e isso me deixou bem triste como tava o estado do PVP naquela época, né. Porque eu tentava gravar um vídeo pra vocês, e era basicamente, sei lá, 10 partidas pra eu conseguir uma partida boa pra vocês. Não que as outras não seriam boas, mas não seriam, pra mim, não seriam no nível que eu queria postar aqui pra vocês, né. Às vezes 30 kills com 4 de KD, 30 kills com, sei lá, 5 de KD, e basicamente no canal eu quero postar o melhor gameplay possível pra vocês, né, sempre procurando o melhor possível. E basicamente, era preciso 10, 15 partidas pra isso, pra pegar uma gameplay muito boa pra vocês, porque basicamente, cara, toda hora era status, você tirava gunfight com o cara, era status congelado pra você, acabava gunfight, né. Você, o cara te atacava uma habilidade, acabava gunfight, e volta, e renasce, e repete o processo, né. Então, isso me fez abandonar o Krizol, e abandonar o Destiny por uns 9 meses, 10, foi de janeiro, final de janeiro, até fim de novembro. Então, basicamente, quase um ano, aí que eu fiquei fora do Destiny, por causa do meta que tava, do Stasis, que me deixou, é... Cara, eu não queria voltar a jogar o PvP durante aquela época, então, eu sei que depois foi nerfado, e eu acabei não voltando, acabei ficando um pouco mais no código, tava me divertindo lá também. Então, essa meta aí do Stasis foi complicada pra mim. Voltando aqui ao meta atual, né, você tava meio que comparando aí, ao meta da Stasis, eu acho bem mais balanceado do que essa da... da Stasis, né. Mesmo o VAC 3.0 sendo um pouco desbalanceado, um pouco, eu falo, entre aspas, né, comparado ao Stasis. É... Titã de Overshield toda hora, o Overshield de Titã, pra mim, seria obrigatoriamente só pra ele, não sei porque que ele dá pro time inteiro. Ele deveria funcionar igual a invisibilidade do Caçador, no caso a Esquiva, né, que eu tô comparando a barreira com a Esquiva. Pra mim, a Esquiva funciona só pra você, né, a barreira deveria ser igual, Overshield só pra você. Mesmo se ele não tira mais, é pra matar o Titã com o Overshield. Não era um time inteiro com um Overshield, por causa que o cara colocou, apertou um botão e colocou uma barricada, né, que deu Overshield pra todo o time. Eu acho isso um erro. Você, às vezes, dá a cara numa lane e você vai ver quatro caras com um Overshield, e eu acho isso um erro. A Esquiva, eu acho bem balanceado a maneira como ela é. Eu sei que a invisibilidade é um pouco chata no Crisol, é o mesmo, eu jogo contra e com. Eu acho chato, é na maneira que pode ser abusada, no caso com a Omnióculos, que quem não sabe é um petróleo que reduz o dano enquanto você tá invisível. É a maneira que você fica meio escondido no radar. Pra mim, se você ficou invisível, o teu radar deveria sumir. É meio que um trade-off, né, tipo, você fica invisível, o cara não vai te ver no radar, mas você não vai ver no teu radar também. Então, pra mim, seria um trade bom, e o Titã no Overshield, eu diria igual, talvez, reduzir um pouco o Overshield que ele tem, e só dar pra ele. Então, meio que balanceava isso um pouco, né. O Arcano, cara, o Arcano 3.0, o VAC 3.0, eu acho bem balanceado, tirado daquele, aquele, cara, aquele orbzinho que fica seguindo você e dando dano. Eu acho que a curva que ele segue, acho muito alta. É, segue muito fácil, você até, cara, você pode correr o inferno até o céu, que o negócio vai te seguir. Eu acho isso um erro. É, e às vezes, o negócio buga e te pega durante a, e te pega mesmo atrás da parede. E eu acho que esse seria o maior, é, problema que pra mim no VAC 3.0, mesmo não sendo um problema do Arcano, né. É, seria mais um, cara, eu acho que seria fácil de ajustar isso. Não acho OP, acho bom essa habilidade, é, eu diria que é chata mesmo. Comparado ao, no caso, a barricada e a esquiva, né. Então, esse foi um pouco sobre a subclasse. Ah, falando aqui sobre as especiais, na próxima season, já vai ser mudado, então não vou falar muito sobre elas. Eu sei que fusão é muito chato nessa season, não tem muito counter. Você tá ali no alcance de um Q1 de mão, é, basicamente com uma arma hit kill, né, não é aquele alcance. São, sei lá, 20 metros, você mata um cara com fusão. Isso é um erro pra mim. É, nunca deveria acontecer isso. E 12, cara, pra mim, na minha opinião, a 12 é balanceada, o que deixa a 12 chata. É, né, vocês viram, né, na gameplay que eu reclamo às vezes. O que deixa a 12 chata é a quantidade de munição especial que você tem. Porque a 12, pra mim, é bem balanceada. Porque ela não é consistente, não é uma arma consistente igual a um fusão. O fusão, cara, ali nos 15, 20 metros, você tem uma arma que é sempre hit kill se você souber mirar. A shot, quer ver, você às vezes mira no peito, que é onde você deve mirar com uma 12, e você, às vezes, não mata. Você tem sempre que seguir com o melee, né. Então, pra mim, em si, a 12 não é OP, o que deixa a OP é essa quantidade especial que você tem com ela hoje em dia. Na próxima season vai mudar um pouco. E falando sobre 12 aqui, a balote, pra mim, a dama de companhia tem que ser nerfada de novo, tem muito alcance. E eu acho que vai acabar sendo um problema ainda maior na próxima season, já que as 12 normais são muito inconsistentes, né, na minha opinião. Então, eu acho que na próxima season vocês vão ver muito mais a dama de companhia aí no crisol. De resto, arco, eu acho que vai ser muito meta na próxima season. Eu acho o arco, cara, muito fácil de usar, dá muito dano. É basicamente uma sniper que não mata com a HS. É basicamente um body sniper, na verdade, né, com munição infinita. O cara pode ficar parado e você, cara, basicamente não pode fazer nada. Então, eu acho que o arco deveria ser um pouco mudado aí no PVP, tá, tudo que eu falo aqui pra PVP. É, eu acho que o arco deveria ser mudado pra, no máximo, 100 de dano no HS no PVP. Porque é bem chato, bem fácil de usar e eu acho que deveria ser um pouco mudado aí. Porque na próxima season você vai ver muito mais arco aí no crisol. É, como eu falei, pela facilidade de uso. É isso, sobre o meta atual. É, como eu falei, algumas coisas são boas, outras são ruins. Mas é bem mais balanceado. É um meta bem balanceado hoje em dia. E na próxima season eu espero que melhore ainda mais. Mesmo sendo, mesmo eu esperando o arco sendo muito chato na próxima season. Cara, esse tópico aqui é meio complicado. Eu sei que muitas pessoas vão concordar comigo, outras não. Então, é, controle no PC. Eu me assisto no PC. É, pra mim, é muito alto. Cara, última palavra, no controle no PC é basicamente impossível você ganhar dele se o cara for bom. Eu totalmente concordo com vocês que me assisto no console deve existir, deve ser. É, não forte OP, mas sim balanceado. Eu sei que hoje em dia é balanceado no console. Eu sei que você não tem como escolher o input, né? É, tipo, eu vou colocar a teclada de mouse aqui no meu console e jogar com ele. Não existe isso. Infelizmente você não pode fazer isso no Dash, né? Eu sei que o MSC deve existir, deve ser, é, balanceado o suficiente pra você conseguir bater de frente com o cara do PC. Mas, cara, controle no PC é muito opressivo. O que é que eu quero dizer com esse opressivo? O opressivo quer dizer... Cara, você às vezes dá um tiro de queimão de mão, por exemplo, no sniper de controle. Cara, o cara dá um flint mínimo e, cara, o negócio simplesmente gruda na tua cabeça. É, quanto no T4 de mouse seria muito mais complicado de você conseguir fazer isso. É, mas, às vezes um burst de pulso... Cara, a quantidade de vezes que você já deu um burst de pulso e o cara me matou de sniper, aí eu vou ver a sniper estar com ajustador de mira. Basicamente quer dizer que ele está de controle, né? Às vezes pode ser com T4 de mouse. Mas 99% das vezes vai ser controle e o cara me mata no mesmo, velho. Cara, eu acho pra mim, deveria ser um pouco nerfado o MSC no PC de controle. Mas isso é um tópico bem sensível, entre aspas. Eu sei que muita gente não vai concordar comigo. Muita gente vai concordar. É, mas é, enfim. Eu não quero que ele seja nerfado até o chão, né? Eu quero que ele seja mais balanceado, que hoje em dia ele é bem chato de jogar contra. Principalmente uma última palavra, como eu citei ali. É bem difícil você tirar 1v1 contra o cara de última palavra no controle do PC. Então é isso. Mas, cara, acho que não tem mais nada pra adicionar aqui. Foram basicamente 10 minutos aí de conversa aqui que eu queria tirar com vocês rapidão. Já que não tem muitos vídeos que eu quero postar até o final da season. Tem algumas armas que eu quero testar aqui ainda antes do final da season. É, pra vídeo, mas não tem assim tantas, né? Galera, é isso. Espero, obviamente, isso aqui, não se esqueçam, é minha opinião. É, obviamente, tudo que eu falei aqui é minha opinião. Não leve pro coração. É, tudo que eu falei, imagino, espero, tudo é minha opinião. Então, deixem nos comentários aí o que é que vocês acharam das minhas opiniões. O que é que vocês esperam pra próxima season. O que é que vocês acham dessa meta atual. É, o que é que vocês esperam do Sobato 3.0. É, e sobre o topic meio sensível que é o PM Assist Controle no PC, tá? No PC. Pra quem joga de controle no PC, deixem nos comentários aí também o que é que vocês acham, né? Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilho com os vossos amigos. Dizem pra eles a minha opinião e o que eu espero da próxima season do PVP. E é isso. Muito bom pra assistir. Obviamente, a gameplay não é ao vivo, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Compartilho com os vossos amigos. E nos vemos no próximo vídeo. Lembrando, isso aqui é a minha opinião. Não é, vem pro coração, tá? Espero que vocês tenham gostado. E falou. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto